Boa noite, boa noite, meus amigos, minhas amigas. Hoje eu quero falar com você aqui de um protocolo que eu utilizo, quem é meu paciente conhece bem, que é de suplementação regenerativa. O que é suplementação regenerativa? São suplementos que eu utilizo para acelerar o processo de recuperação, para diminuir a inflamação, para fazer com que o nosso corpo tenha as condições de iniciar uma real recuperação de uma lesão, ou seja, uma tendinite, uma borsite, uma inflamação da face a plantar, um dedo em gatilho, túnel do carpo, qualquer lesão inflamatória dos tendões, dos músculos, das articulações, a gente consegue acelerar com esse protocolo regenerativo. E eu quero saber se você sofre com algum tipo de dor, se você tem dor no joelho, dor no quadril, ou já sofreu com dor nas costas, fala para mim aqui nos comentários duas coisas. Eu quero saber de onde você está falando, de onde, de que lugar do Brasil ou do mundo você está falando e se você sofre com algum tipo de dor. Já estou, pessoal, entrando aqui no Facebook, no YouTube, no Instagram, aqui a Lúcia. Lúcia, boa noite, boa noite, juraci, ironia. Então, sejam bem-vindos, todo mundo aqui também no Instagram, no Facebook. Aqui a Salão da Cristalina falou dor nos ombros. Aqui a Di Nata, na Inglaterra. Eu também estou na Inglaterra, estou aqui em Londres. Eu não estou conseguindo ver sua foto, está muito pequenininha, não sei se é minha paciente aqui. Aqui a Ivani Flex, a gente já chegou. A Isabel aqui, dor na cervical. Então, uma das dores mais comuns que a gente tem é dor na cervical, na coluna cervical. Essa região do pescoço aqui, que são sete vértebras e tem vários pontos que podem causar dor. Então, a dor pode vir da musculatura, pode vir das facetas, que são as articulações entre as vértebras, pode vir do disco, pode ser uma compressão do nervo, né? O nervo ciático é o nervo da coluna lombar. E aqui em cima a gente tem o nervo braquial, que é o nervo que vai para o nosso braço. Então, pode dar também, assim como dá o ciático na lombar, pode dar uma compressão do nervo braquial também na coluna cervical. Então, muita gente aqui, sul de Minas, Sergipe, Goiás, Maria Tereza, 92 anos, marcada para a semana que vem. Que beleza, hein? Prazer, vai ser um prazer atender você. Que beleza. Então, o que a gente vai falar? De suplementação. Por quê? O meu protocolo regenerativo, eu utilizo muito suplemento. Eu já fui um médico convencional, que utilizei muito anti-inflamatório, Tocilax, Celebra, o Vioxx, que depois foi proibido. Quem se lembra do Vioxx? Foi proibido, que estava matando muita gente. Era um efeito colateral que estava ocorrendo, que estava matando muita gente, causando muito infarto. Então, o Vioxx foi proibido, que era um anti-inflamatório específico, oxidoz específico, tá certo? Mas existem outros anti-inflamatórios que são mais seguros no mercado hoje em dia. Mas é claro que a gente não pode ficar dependendo de anti-inflamatório. O que eu falo, geralmente? Não é um pecado, se você está com muita dor, você utilizar um anti-inflamatório, um analgésico. O problema é a gente ficar dependente, utilizar o anti-inflamatório por longo período de tempo. E eu vou te explicar por quê. Porque o anti-inflamatório, se a gente pensar que o nosso corpo é uma máquina muito boa, muito bem feita, muito bem fabricada, e a gente pensar no anti-inflamatório, o que acontece? Ele bloqueia o resultado do processo regenerativo. E por quê? O que acontece? Imagina que eu tenho uma torção no meu tornozelo. Virei o tornozelo, estava jogando bola, virei o tornozelo, ocorreu uma lesão do ligamento no meu tornozelo. Então, rompeu o ligamento. O ligamento é uma fibra que une um osso ao outro. Então, rompeu esse ligamento, a lesão ligamentar. Para começar o processo de cicatrização dessa lesão, eu preciso de uma coisa muito importante naquela região. Eu preciso de inflamação. Então, a inflamação é uma reação do nosso corpo para iniciar o processo de cicatrização. É através da inflamação que vai aumentar a chegada de sangue no local. Então, por isso que tem aquele inchaço, muitas vezes aquela mancha de sangue que fica na região da lesão ligamentar. E isso é justamente para quê? Para que as células que fazem a regeneração, os macrófagos, os fibroblastos, células que vão produzir colágeno, tentar colar esse ligamento, elas consigam chegar. Então, aumentando o fluxo de sangue, a gente consegue chegar mais células para começar uma cicatrização. E depois dessa fase de inflamação, ocorre a proliferação de células, ocorre o aumento de número de células nessa região. E esse aumento de células vai começar a produzir as fibras de colágeno, substâncias que vão atuar na regeneração, passando então para a terceira fase da cicatrização, que é a fase regenerativa. Então, para que ocorra a regeneração de uma lesão, a gente precisa da inflamação. E onde entra o anti-inflamatório? O anti-inflamatório simplesmente bloqueia essa fase da inflamação, atrapalhando a nossa regeneração. Então, se você quer dar toda a capacidade para o seu corpo regenerar, muitas vezes bloqueando a inflamação não é a melhor estratégia. A minha amiga, Cleide Macedo, está aqui, que é minha paciente, e minha aluna também no curso de Lividores, a gente estava conversando ontem na live exclusiva das alunas, sabe muito bem que um dos tratamentos que eu utilizo muitas vezes no consultório é um tratamento biológico. Eu faço muito aqui na Inglaterra um tratamento biológico que chama PRP, que é o plasma rico em plaquetas. O que a gente faz aqui? A gente tira o sangue, concentra as plaquetas, que são células do nosso corpo, e aplica na região da lesão. E não é um tratamento anti-inflamatório direto, porque muitas vezes, nos primeiros dias depois da aplicação do PRP, aumenta a inflamação. Por quê? Porque justamente a gente precisa de mais células naquela região para acelerar o processo de regeneração. Então, depois de um pequeno aumento da inflamação, ativa a regeneração do organismo. E para que essa regeneração possa ocorrer de uma melhor qualidade, a gente precisa realmente que o nosso corpo esteja com uma capacidade regenerativa muito boa. E isso necessita de uma alimentação anti-inflamatória, que a gente falou na live de ontem, muito bem. A gente discutiu bastante. Eu perguntei para vocês de alimentos anti-inflamatórios. Vocês mostraram, vocês estão sabendo muito. Então, nota mil. E também da suplementação, que a gente vai falar hoje, uma suplementação regenerativa. E se você está gostando desse tema, gostaria de conhecer mais sobre suplementação regenerativa, fique aqui nessa live, que a gente vai conversar bastante nisso. Vou falar sobre alguns suplementos que eu utilizo e que você pode achar que pode ser interessante para você conversar com o seu médico, seu nutricionista, para você também usar sempre com acompanhamento de um profissional. Então, curte esse vídeo, compartilha com alguém que você acha que vai ser beneficiado com esse tipo de vídeo, com esse conteúdo de saúde. Então, aperta ali na setinha ou no botãozinho para compartilhar. Compartilha esse vídeo que a gente vai começar agora a falar de suplementação regenerativa. Olha o Rubens novamente aí. Tudo bom? Boa noite. Eliane Cunha novamente. Terezinha. Muita gente que estava na live de ontem aqui já está presente de novo. Que beleza. Que beleza. Eu vou responder essas perguntas aí. Vai deixando perguntas. Já vi que muita gente deixando perguntas. A gente vai responder. Então, como é que é justamente esse processo de suplementação regenerativa? Eu costumo dividir esse processo. Meu Deus, quanta pergunta aqui. Eu costumo dividir esse processo em algumas fases. E a primeira fase, a Cleide sabe bem, eu chamo de blindagem intestinal. Por que blindagem? Porque a gente, como um carro que pode ser blindado, a gente tem que blindar nosso intestino. Para quê? Para evitar que passe substâncias indesejadas pelo nosso intestino para a nossa corrente sanguínea. O nosso intestino, onde passa tudo o que a gente come, ele é muito irrigado por vasos sanguíneos. Tem uma grande teia vascular que é capaz de absorver os nutrientes que a gente come. Mas essa teia vascular pode absorver substâncias tóxicas, que podem fazer mal para o nosso corpo. E é por isso, para proteger o nosso corpo, que em volta do intestino tem uma grande quantidade de células de defesa. Entre elas, macrófagos e outra muito importante, que é a primeira linha de defesa, que são os mais tócitos. Então, os mais tócitos são células que são cheias de grânulos, são cheias de substâncias dentro, que quando a gente vê no microscópio, parece um monte de pontinho, que é uma substância, que é a histamina. E esse mastócido, que é uma célula de defesa, quando ele vê uma agressão, algo que pode ser um problema para a nossa saúde, ele já libera a histamina e ativa a inflamação. E qual que é o problema disso? O problema é que, muitas vezes, esse mastócito é ativado e continua ativado por muito tempo, aumentando o processo inflamatório no nosso corpo. Então, uma inflamação, uma pessoa com inflamação, tem vários sintomas. Pode ser sintomas em diferentes partes. Eu vou falar alguns dos sintomas para vocês, para você me dizer se você tem algum sintoma de inflamação. Por exemplo, na cabeça. A gente pode ter dores de cabeça, sensação de peso nessa região da cabeça. Pode ter perdas de memória na cabeça. Região, sistema respiratório, pode ter um excesso de produção de muco, rinite, sinovite, aquela tóxico muco. Também é um problema que pode ter. Sintomas digestivos, constipação, estufamento, diarreia. Tudo isso pode ocorrer, que também mostram que você está inflamado na pele. Pode ocorrer rachas cutâneas, vermelhidões, manchas vermelhadas, coceira na sua pele. Tudo isso também mostra que você está inflamado e muitas vezes que esses mastócitos estão superativados. Existe uma substância que chama LPS, lipopolisacarídeo, que é uma substância que vem da morte de algumas bactérias grã-negativas. Bactérias no nosso intestino, a gente tem as bactérias saudáveis, que são as bem-vindas, que fazem parte do nosso microbioma, da nossa flora intestinal, que fazem bem para a nossa saúde. E a gente tem as bactérias não saudáveis, que são bactérias grã-negativas, bactérias que são tóxicas para o nosso corpo, que aumentam a inflamação. E a gente sabe que essas bactérias grã-negativas, quando elas morrem, elas liberam pequenos pedaços da parede dessa bactéria. E esses pequenos pedaços, conhecidos como lipopolisacarídeos, podem, se o nosso intestino não está blindado, ultrapassar a barreira intestinal e o nosso mastócito vai reconhecê-la e vai começar a liberar a estamina, aumentando a inflamação no nosso corpo. Então, a primeira fase da suplementação regenerativa é a gente ter a blindagem intestinal e, para isso, a gente usa alguns suplementos. Então, um dos suplementos que eu gosto muito é esse aqui, que é um probiótico. Esse aqui é um probiótico que tem aqui, está ao contrário, para mim não consigo ler, 50 bilhões de CFU, que são unidades formadoras de colônias, que são unidades formadoras de colônias de bactérias, 50 bilhões por cápsula. Então, apenas uma pequena cápsula dessa aqui, desse tamaninho aqui, tem 50 bilhões de unidades formadoras de colônias de bactérias, que são bactérias vivas, que melhoram a nossa microbiota intestinal, que são bactérias que podem dar um benefício, estimular o crescimento de bactérias boas no nosso organismo. Vou aproveitar que eu já falei, que já vou tomar aqui ao vivo. Então, os probióticos são bactérias vivas, que é muito diferente de prebióticos, que são os nutrientes para essas bactérias, que são as fibras. Tem a inulina, tem a fosta, tem diversas substâncias, presente, por exemplo, na aveia, que tem grande quantidade de fibras, nos legumes, verduras, nas frutas, que podem ser nutrientes para essas bactérias. Então, um dos suplementos que eu gosto de utilizar para essa blindagem intestinal, primeira fase da suplementação rejeitiva, é realmente o probiótico. Outro suplemento muito importante é um aminoácido. É um aminoácido, o aminoácido a gente sabe que é o tijolinho para a produção de proteínas, mas os aminoácidos também servem para desinflamar as células do intestino, que são os enterócitos, e para nutrir, aumentar a geração de energia nessas células. E um dos aminoácidos é esse aqui, é a glutamina. Não está escrito glutamina aqui, é o glutamaster. O glutamaster C é uma glutamina que eu utilizo da Dr. Fush, que é muito interessante. Por quê? Olha a cor dela aqui. Está dando para ver a cor? Ela é amarelada. Por quê? Você bota um scoop dessa substância com água, ela tem não só a glutamina, porque a glutamina é branca, é um aminoácido que tem, quando é em pó, ele tem a cor branca, mas ela tem o amarelado de duas substâncias, da cúrcuma, é o açafrão, e também da vitamina C. Nesse caso aqui, é um açafrão sem a piperina. Por quê? Porque o açafrão é sem a piperina justamente para não ser altamente absorvido rapidamente e não causar agressão no intestino. Então, a cúrcuma, quando sozinha, ela pode estimular a proteção das nossas células do intestino, blindar o nosso intestino. Então, a glutamina, junto com a cúrcuma e a vitamina C, são excelentes para proteger o nosso intestino, evitar que o nosso intestino se transforme em uma peneira que a gente chama de síndrome do intestino hiperpermeável. Então, outro suplemento muito interessante para blindagem intestinal é a glutamina. Depois, a gente, claro, usa outros suplementos, pode usar a inulina, outras fibras para utilizar, estimular essa microbiota. E numa segunda fase, a gente passa, então, para a fase de construção dos alicerces, construção de uma base forte para a nossa saúde, que é onde entram as vitaminas, os minerais, nutrientes, o ômega 3, por exemplo, os ácidos graxos, essenciais, nutrientes necessários para o nosso corpo começar uma recuperação. Então, não adianta a gente ter os melhores pedreiros, mestres de obras, trabalhadores numa construção, se a gente não tem uma matéria-prima de qualidade, não tem um cimento de qualidade, um tijolo de qualidade, um porcelanato de qualidade, vigas de ferro de qualidade. Então, não adianta a gente estimular uma regeneração, se a gente não tem a matéria-prima para o nosso corpo realizar, realmente, essa regeneração, que vai vir na segunda fase da suplementação, que é a suplementação, que é a construção dos alicerces. Então, teve uma pergunta aqui, quem foi que perguntou? Do magnésio de malato. Agora, até perdi aqui. O magnésio de malato. O magnésio é um suplemento que, muitas vezes, eu coloco nessa segunda fase dos alicerces fortes. A Cleide utilizou. Também, além dos probióticos, ela falou que está usando o de 50 bilhões, que a minha esposa receitou, que é a doutora Silvia, que trabalha comigo, eu que trabalho com ela, na verdade, eu trabalho para ela, e a Cleide está usando os probióticos e está usando também o magnésio. Qual o magnésio que é interessante para a regeneração? Qualquer magnésio. Só que existem magnésios com alta absorção e com o tropismo adequado para articulações. Por exemplo, o magnésio glicina tem um tropismo muito interessante para a articulação e tem magnésio de baixa absorção, como o sulfato de magnésio, o óxido de magnésio, o cloreto de magnésio, tem a baixa absorção. Não estou falando que são ruins, que você não deve tomar, porque o custo-benefício ainda é interessante. Então, se você tem pouco dinheiro para investir em suplemento, o cloreto de magnésio, eu acho que é um dos mais baratos que você compra em qualquer lugar. Está certo? Mas existem magnésios muito superiores. Por exemplo, o de malato, que foi falado aqui, o magnésio glicinato e outros magnésios, principalmente que é lado, que são ligados a aminoácidos. Então, o de malato, ligado ao ácido málico, a glicina é o magnésio glicimato, tem o treonato, que é muito interessante, tem um tropismo para o cérebro. Então, a gente pode escolher o tipo de magnésio. Outro nutriente muito importante, vitaminas do complexo B, B12, B9, B6, muito importante também para regeneração articular. Então, essa segunda fase, a gente entra com vitaminas, minerais para fazer uma recuperação, um passo a passo, de acordo com a necessidade do paciente que está precisando de uma regeneração. Uma terceira fase da suplementação, então, depois da blindagem intestinal, alicerce e forte, a gente vem para uma fase anti-inflamatória. E aí, a gente usa vários suplementos anti-inflamatórios. Eu mostrei na live de ontem esse aqui, que é a cúrcuma duo, que é uma mistura aqui da Doctors First, da cúrcuma longa de alta concentração, 95% de cúrcuminóide, com a piperina em 8mg, para aumentar essa absorção da cúrcuma. A gente tem o NAC, quem já ouviu falar do NAC? N-acetilcisteína. Muita gente ouviu falar que é mucolítico, bom para gripe, para soltar esse muco. Por quê? Porque ele é um anti-inflamatório, serve também como anti-inflamatório da parte respiratória. O NAC é excelente. Existe a Glutachona. A Glutachona é o mais poderoso antioxidante do nosso corpo. O NAC, para você ter uma ideia, ele é um anti-inflamatório, um antioxidante, mas o ponto mais importante do NAC é que ele é utilizado como matéria-prima para a produção de Glutachona. Nosso corpo pega o NAC, a endocisteína, e transforma em Glutachona, que é o mais poderoso antioxidante que o nosso corpo é capaz de produzir. Então, segunda fase, anti-inflamatório. Eu utilizo outros suplementos também, depende da necessidade do paciente. E depois a gente vai para a quarta fase. Quarta fase é uma fase muito importante para quem sofre com dores articulares, para quem quer acelerar a regeneração, que é a fase senolítica. Quem já ouviu falar em senolítica? Senolítica é matar lítico. Na medicina a gente chama de quebra, de destruição. Então, senolítica é destruir as células senescentes. O que são células senescentes? Células senescentes são conhecidas como células zumbis. Células... Quem já viu aquele seriado de zumbi, que o zumbi é uma pessoa que morreu e não sabe, fica andando ali a esmo. E as células zumbis é mais ou menos a mesma coisa. São células que não têm função, já estão praticamente mortas, não servem para nada no nosso corpo e ficam no nosso corpo lá circulando, piorando a inflamação, liberando substâncias inflamatórias. Então, as células zumbis, células senescentes, são células inflamatórias. E nessa quarta fase da suplementação inflamatória, a fase senolítica, a gente entra com substâncias para acelerar a quebra, a morte dessas células senescentes. Quanto mais células senescentes a gente tem no nosso corpo, mais inflamado a gente está, mais envelhecido a gente vai ficando, o processo de envelhecimento está mais acelerado. Então, a gente sabe que com o passar do tempo, a tendência é a gente acumular células senescentes no nosso corpo. Por quê? Porque a gente vai envelhecendo, vai perdendo a capacidade de limpar essas células envelhecidas e, por isso, a gente vai envelhecendo, não só cronologicamente, mas o nosso corpo vai envelhecendo. E uma excelente maneira de a gente diminuir esse processo de envelhecimento, o processo de degeneração do nosso corpo é justamente utilizando essa quarta fase do processo de suplementação, que é a suplementação com senolíticos. E existem dois muito interessantes, que é a quercetina e a ficetina. Quercetina são suplementos celulíticos que eu utilizo também de alta qualidade. Se você é aluno do curso Libre de Dores, tem uma aula específica lá falando desses suplementos, doses, contraindicação, tudo o que você precisa saber para conversar com o seu nutricionista e escolher um suplemento senolítico de qualidade. Vamos responder algumas perguntas aqui sobre suplementação. O Joey Machado falou qual o nome desse medicamento. Eu não falei de medicamento nenhum. Aqui eu falei só de suplementos, Joey. Então, são suplementos. Primeira fase, blindagem, construção de alicerce anti-inflamatório senolítico. Os senolíticos são ficetina e quercetina. Aqui a Alexandra Barredo está falando que devemos tomar direto os probióticos. Não são todas as pessoas que precisam, mas eu posso dizer que são a maioria. Eu publiquei um artigo aqui em 2022 justamente falando como a microbiota intestinal influencia no desenvolvimento da artrose. Então, esse artigo foi publicado em uma revista americana. É um artigo livre. Quem quiser esse artigo, depois pede para a nossa equipe que a gente manda gratuitamente. Só está em inglês, infelizmente. Foi publicado em uma revista americana. A gente não traduziu para português, porque a revista pede sempre que publique em inglês. Então, a gente fez, eu, o doutor Luciano Ramires, o doutor Lucas Fonseca, o professor Fábio Lana, fizemos uma revisão mostrando que a microbiota intestinal, as bactérias que a gente está no nosso intestino, são muito importantes para o desenvolvimento da artrose. Dependendo de uma falta de algumas bactérias, como, por exemplo, a Ackermansia mucinifila e a Fecalobacterium prausnitzi, quando elas estão diminuídas no nosso corpo, acelera o processo de desgaste, de degeneração das nossas articulações. Está certo? Então, vamos lá. Qual o laboratório? Esse probiótico aqui, a Mari Zelinda quer saber qual o laboratório. Esse aqui, desculpa, Mari, não tem no Brasil. Esse aqui é Miracle Greens, que é um aqui da Inglaterra. Ele não vende no Brasil. Ele tem todos esses tipos de bactérias. Tem 50 bilhões de bactérias todas. Cada linhazinha dessa aqui é um tipo de bactéria. Está meio sem foco, né? Mas cada linhazinha dessa aqui é um tipo de bactéria. Mas esse não tem no Brasil, infelizmente. Aqui, vamos ver outro aqui. Boa noite. Estou assistindo. A Terezinha aqui falou. Estou assistindo de Nova York. Sou fruticino no intestino irritável. Então, não está blindado o seu intestino. Então, muito importante você conversar com o seu nutricionista e suplementos como esse aqui, que é a Glutamina, que é um suplemento excelente para melhorar a saúde do seu intestino. Aqui, a Cleide, minha amiga. A Cleide falou. O Glutamaster C e o probiótico de 50 bilhões refez a mucosa do meu intestino e consertou minha absorção de ferro. Olha que interessante. Cleide, obrigado. Você sempre fazendo comentários muito relevantes. Eu acabei de atender uma paciente aqui, que eu não vou falar o nome. Não sei se ela está aqui na live. Amiga minha também. Não é a Cleide. E ela, a gente fez durante três meses uma suplementação de ferro e ela não melhorou os níveis de ferritina. Ferritina é uma molécula que mantém grande quantidade do ferro no nosso organismo. Como se fosse um armazém de ferro. Cada molécula de ferritina consegue guardar praticamente 5 mil moléculas de ferro. E essa paciente, eu passei uma suplementação de ferro apenas uma vez por dia e ela não conseguiu. Provavelmente, por algum processo que não está deixando ela absorver. E não foi só o ferro. Eu passei também vitamina B12. Ela não absorveu, não melhorou a vitamina B12, não melhorou o ferro e não melhorou os níveis de ferritina, que são muito baixos. O nível de ferritina, depósito de ferro muito baixo, na mulher, principalmente, está muito associado com cansaço, falta de disposição, diminuição do metabolismo que favorece engordar, queda de cabelo, enfraquecimento do cabelo, muito comum, ferritina abaixo de 40, queda de cabelo nas mulheres. Eu vejo isso todos os dias que eu estou atendendo um paciente, que eu estou checando os exames dos meus pacientes. Obrigado, Cleide, pelo comentário. Aqui uma pergunta do meu amigo Rubens Neto. Tive desbiose intestinal pós-Covid e tive que fazer dieta antifamatória, probiótico, pré-biótico e glutamina. Estou curado, graças a Deus, e aos suplementos. Excelente, Rubens. É um protocolo excelente que você fez. Olha que interessante. O Covid, agora a gente pode falar isso aqui, não vai ser bloqueado, ele causa uma síndrome pós-Covid que muita gente tem depois de ter a infecção ou até mesmo depois de ter o contato com a vacina, que estimula a fazer a proteína spike, a multiplicar a proteína spike, que não é a infecção, mas dá essa reação também. Então, esses sintomas da síndrome pós-Covid são muito associados com a inflamação. Se você perguntar para uma pessoa que teve Covid, a chance dela ter piorado as dores articulares é de praticamente 70%. 70% das pessoas que tiveram Covid pioraram as dores articulares depois dessa infecção. Por quê? Porque tem um desequilíbrio, Rubens, no nível de inflamação. Tem uma hiperativação mastocitária. Isso é tema de artigos. Eu dei uma aula no Congresso do Orto Regen, em dezembro do ano passado, no Rio de Janeiro, no Congresso de Medicina Regenerativa, para médicos, sobre a síndrome de hiperativação mastocitária, que ocorre muito depois de Covid. Você provavelmente já conheceu pessoas que tiveram Covid que ficaram com fraqueza na perna, dor de cabreça, perda de memória, estufamento intestinal, manche na pele, coceira na pele, cansaço. E tudo isso é por uma hiperativação mastocitária, que ocorre um aumento da liberação de estamina e cria esses sintomas, que são sintomas da liberação exagerada de estamina. Então, muito comum essa desbiose pós-Covid, essa inflamação crônica pós-Covid, Rubens. Obrigado também pela sua pergunta. A Patrícia falou aqui, obrigado, aqui ó, meu Deus, doutor, você é top, você atende no Rio. Infelizmente não, Patrícia, sou carioca, nasci no Rio de Janeiro, lá, fui criado ali em Vila Isabel, na região do Maracanã, da Tijuca, para ser praticamente a minha vida toda, fiz medicina lá na Universidade do Estado do Rio de Janeiro, na UERJ, no Pedernestro, depois fiz residência também ali no Hospital Pedro Ernesto de ortopedia. Fiquei bastante tempo no Rio de Janeiro, mas infelizmente já saí há muito tempo, tem mais de 16 anos que eu saí do Rio de Janeiro, fui morar em Florianópolis e agora eu estou em Londres e trabalhando em Londres, na Inglaterra e também em São Paulo, tenho a clínica em São Paulo também. Atendo online, claro, pessoas de todo o Brasil e no mundo, mas não trabalho ainda no Rio, tenho clínica em São Paulo e clínica aqui na Inglaterra, no centro de Londres. Mas um plano meu é um dia voltar para o Rio de Janeiro que eu amo, essa cidade maravilhosa que você mora, Patrícia. Vamos ver aqui. Aqui, Cleide de novo. Cleide é demais. Só comentário bom. Gold Standard Magnésio que receitou, que eu receitei, consertou meu ciclo circadiano, regulou meu sono. Agora, 8 horas por noite de sono reparador. Gratidão você, Cleide. Que bom, que bom esse comentário. O Gold Standard Magnésio que também é um suplemento muito interessante, que é um blend de magnésio da Doctors First, ele é a mistura do magnésio, do citrato de magnésio, do magnésio glicinato que é muito bom para o sono e também para as articulações e do magnésio de malato que é bom para tudo e também muito interessante para o coração e para a geração de energia. O Rubens está perguntando, você é médico integrativo? Sim, sim, eu sou formado em medicina, ortopedia, medicina do esporte, medicina regenerativa e tenho pós-graduação também em medicina integrativa. Aqui, vamos ver uma pergunta aqui da Liliane. Sou de Goiânia, meu nome é Liliane, sinto muita dor nos pés, nas mãos, na coluna no lobar, já tomei muito antibiótico, já tomei muito antibiótico, o que faço nesse caso. Liliane, um grande problema, eu não sei realmente o que você faz, preciso te examinar, precisava conversar com você, mas vou dar uma dica. Quem toma muito antibiótico, Liliane, quem toma muito antibiótico, o que ocorre? O antibiótico é como se fosse um incêndio numa floresta, ele destrói toda a floresta, o incêndio, e o antibiótico faz isso no nosso intestino, ele destrói toda a nossa flora intestinal, a flora intestinal são as bactérias boas, por quê? O antibiótico muitas vezes não escolhe, ele mata a bactéria boa e a bactéria ruim, então para a gente voltar a ter aquele microbioma saudável, as bactérias saudáveis no meu intestino, mesmo usando o probiótico, demora muito tempo, por quê? Essas bactérias têm que se multiplicar, e o antibiótico muitas vezes devasta, destrói esse microbioma, e fica muito difícil a gente voltar a ter o intestino saudável. O pessoal está falando aqui, vê a caixinha de perguntas, no Instagram não consigo, na live eu vejo os comentários aqui, mas não consigo ver a caixinha de perguntas. Qualquer coisa, manda uma mensagem aqui para a minha equipe, e se você está aqui no Instagram, no YouTube, Facebook, e não está no meu Telegram, entra lá no Telegram, no meu perfil do Instagram, tem o link do Telegram, eu vou deixar aqui no YouTube, aqui embaixo, eu vou deixar aqui no YouTube, e no Facebook, o link do Telegram, por quê? porque essa semana agora, eu vou liberar um acesso a uma área lá, muito interessante, você vai gostar, que é uma área do meu curso, que só os alunos, que fazem parte dos alunos, que compraram o curso de de dores, tem acesso, e eu vou liberar para quem estiver no Telegram. Então, se você não está no Telegram, e quiser saber mais como melhorar a sua saúde, eu vou liberar uma área, que é a área do GPS de dores, que é um questionário da faculdade Maguil, no Canadá, que é feito para você saber, como se fosse um GPS, para saber como está o nível da sua dor, que só sabendo como está o nível da sua dor, você pode saber como você pode melhorar essa dor. E o primeiro passo, para saber o nível, se você é aluno do curso de dores, você sabe que o primeiro passo para começar uma recuperação, a Cleide respondeu esse questionário, já vi que melhorou muito, é responder o GPS, para ver como foi a sua melhora. Cleide, eu li o seu questionário, eu vi que você respondeu há dois meses atrás, respondeu agora, e teve uma melhora muito boa nas suas dores articulares. Então, fico muito feliz de você estar seguindo bem o protocolo do nosso curso de dores. Obrigado, Cleide. Vamos ver aqui, vamos ver outra, aqui, a Cleide falou aqui, meu nível do GPS de dor era intensa e hoje é leve. Olha que beleza, teve um resultado incrível, e se você quer ter um resultado incrível, faça como a Cleide, mude a sua dieta, faça a sua suplementação, e se você quiser, mastigadinho, a gente tem um curso, que é um curso que é vendido, é pago, não estou aqui, não preciso vender para ninguém, que eu tenho minha profissão como médico, graças a Deus, estou muito bem, graças a Deus, obrigado para todo mundo que é meu paciente, mas quem não é meu paciente e quiser ajuda também, o curso de divididores é um ponto que eu posso dar essa ajuda. então você fala com o pessoal da minha equipe ou vai lá no meu site ver o que tem no curso de divididores, que é um curso completo que eu faço, inclusive, para ajudar meus pacientes, a maioria dos meus pacientes, eu recomendo o curso de divididores para realmente ter resultado com os tratamentos regenerativos. Então, se você tiver alguma dúvida, entra lá em contato com a nossa assistente do curso de divididores, que ela pode tirar o contato, vou deixar até o telefone aqui do suporte, enquanto eu respondo outras perguntas. Então, o telefone do suporte é o WhatsApp, pode deixar um contato se você está no Instagram, ali no Direct, que a gente responde depois ou manda um WhatsApp para esse telefone que está aí na tela. Vamos ver outra pergunta aqui. Aqui, doutor, fiz a densometria e a chuponia foi para a osteoporose. Qual cálcio devo tomar? DK2 é bom? Vou deixar o telefone de novo aqui. Muito importante, muito importante. O que é a osteopenia e o que é a osteoporose? Para você que não sabe ainda, osteopenia é quando já tem algum nível de diminuição da massa óssea. E osteoporose é quando esse nível passa de um valor específico que se afasta mais de 2,5 desvio padrão de um adulto jovem. Então, o que eu quero dizer resumindo uma linguagem simples? Quando a sua massa óssea já está um pouquinho mais fraca, a gente chama osteopenia. Se ele passar de um nível que fica mais grave e que o seu risco de fratura aumenta muito, a gente chama de osteoporose. Os dois são a fraqueza do osso, inicialmente osteopenia e ficou mais grave osteoporose. Então, se o seu passou de osteopenia para osteoporose, está sugerindo que você precisa melhorar o seu tratamento. Não estou falando mal do seu médico, se você está tomando algum remédio. Melhorar o que eu digo no conceito de ver como é que está a suplementação. Não é só cálcio. Muita gente acha que para tratar osteopenia e osteoporose é só cálcio e o magnésio é até mais importante que o cálcio. É mais comum deficiência de magnésio do que deficiência de cálcio no nosso organismo. Ela falou aqui D3 e H2 é muito interessante. A vitamina D3 que é um hormônio que estimula a absorção de cálcio, estimula a massa óssea junto com a H2. A H2 funciona como um GPS ligando, estimulando esse cálcio diretamente para o osso não ficar um cálcio perdido na nossa circulação sanguínea. É excelente. A H2 e a D3 lá, por exemplo, no Japão são reconhecidamente utilizadas para tratar e para prevenir a osteoporose que também no povo japonês é muito alta a frequência principalmente pelo biotipo. Qual é o biotipo mais comum? O biotipo é o tipo de corpo de pessoas que têm osteoporose. É mais ou menos que nem o japonês bem magrinho pequenininho então pessoas com descendência europeia que têm aquele biotipo bem magrinho bem mignonzinho são as pessoas que têm mais osteoporose. Aquelas pessoas que têm aquele biotipo mais largo mais gordão eles têm menos osteoporose até porque o aumento do peso a carga que a gente tem no osso deixa o osso mais forte. Então outra coisa muito importante para você que tem osteopenia e osteoporose é fortalecimento muscular e atividade de impacto. Por quê? Porque o nosso osso ele responde a tensão então se você faz só exercício na água que não tem muito impacto a sua massa óssea vai ser menos estimulada do que se você faz um exercício fora da água por exemplo musculação caminhada esteira então se você faz algo com impacto uma caminhada por exemplo é melhor do que um exercício na água para osteoporose não estou discutindo se é melhor para a sua articulação ou não para a massa óssea a musculação é excelente porque dá tensão nos seus músculos tensões tensão no seu tendão tensão no seu osso que estimula também a produção de mais massa óssea eu acho que a musculação é o que tem de mais importante para a gente envelhecer com saúde então se você quer envelhecer com saúde pense em musculação faça musculação não tem idade não é coisa de jovem não é coisa de velho a musculação é para todas as idades porque a gente tem que manter a nossa massa muscular manter na massa óssea e isso dá qualidade de vida dá longevidade eu li um estudo mostrando que o fator preditor que tinha maior relação com a mortalidade é pessoa que tinha diminuição da massa muscular quando a gente tem diminuição da massa muscular e diminuição principalmente não só da massa mas da força muscular a gente tem maior chance de morrer de diminuir de abreviar a nossa vida então não só a massa muscular é importante mas a força muscular você treinar o seu músculo então tem um conceito de sarcopenia sarcopenia do idoso é aquele idoso que já está perdendo massa muscular e dinapenia dinapenia é quando mesmo com massa muscular você já pode estar com menos força muscular diminuindo a força muscular e muitas vezes a sarcopenia diminuição da massa muscular vem junto da dinapenia então quem quiser é entre no meu telegram o link está aqui na descrição aqui do facebook no youtube que essa semana eu vou liberar o acesso aos gps de dores só para quem estiver no grupo do telegram não vou liberar no youtube no facebook no instagram só no telegram então entra lá se você não baixou é um aplicativo que é muito parecido com o whatsapp mas o benefício é que o grupo do whatsapp vai até 250 pessoas no telegram eu acho que é ilimitado então se dá para botar milhares de pessoas no grupo então quando eu botar o link lá para você acessar o gps várias pessoas vão ser beneficiadas e a gente faz depois que você baixar o gps eu vou fazer uma live livre também para vocês para mostrar como utilizar o gps e você saber realmente como está a sua dor aonde você está aonde você pode melhorar está bom o pessoal entrando agora a lúcia acabou de entrar vamos ver a última pergunta aqui vou responder a última pergunta aqui a última pergunta aqui do projeto capoeire mestre lupimento está aí está ali de cabeça para baixo o mestre ali o desenho o que tomar para recuperação pós treino eu não recupero nunca a recuperação pós treino ela inicia antes do treino com a sua alimentação com a sua nutrição claro que eu não sei qual é a sua condição de saúde se você tem algum problema de saúde eu não sei como é que está a sua alimentação mas para a recuperação existem suplementos interessantes por exemplo as proteínas eu gosto muito de uma recuperação com o whey protein que é uma proteína do sorululeite de alta qualidade você pode utilizar também os aminoácidos de cadeia ramificada que é o BCAA você pode utilizar justamente a creatina que vai te dar um treino de melhor qualidade seja de capoeira seja de musculação a creatina ela faz fosfocreatina no nosso músculo que é uma moeda de energia assim como o ATP é uma moeda de energia no nosso corpo a creatina forma a fosfocreatina que a gente usa naquela explosão muscular então se eu vou fazer dar uma corrida rápida aqueles primeiros segundos são utilizados em grande quantidade de fosfocreatina que é feito com creatina para a gente dar aquela explosão muscular então a creatina é ótimo também para recuperação pós treino exige suplementos como a citrulina beta-alanina e aí vai tem muita coisa que a gente pode fazer para melhorar a sua recuperação pós treino tá bom mestre Lu Pimenta então muito obrigado essa semana entra no Telegram que eu sempre boto o link da live no Telegram então se você quiser participar de uma live amanhã eu vou falar com a doutora Thaís Torres vou fazer uma live sobre um problema que muitas mulheres têm então se você quer saber o que é lipedema que é um problema que deixa a mulher com o quadril largo coxa larga às vezes o braço fica mais grosso dolorido causa dor se você quiser saber mais sobre lipedema que é um problema muito comum que eu até pouco tempo não sabia que existia foi a doutora Thaís Torres que me falou desse problema e eu comecei a examinar meus pacientes perceber que muitas das pacientes com dores crônicas com diagnóstico de fibromialgia sofrem também de lipedema e a gente vai falar o que é essa doença e quais são as estratégias de tratamento que tem um tratamento não perca a live amanhã então se você tem quadril dolorido do coxa tá com aumento de volume do quadril da coxa e não sabe porque na dieta não tá fazendo efeito amanhã vai ter uma live fica ligado entra no Instagram no meu Telegram que eu vou deixar o link lá no Telegram tá certo o link tá no perfil você vai ver que tem um link do Telegram ali nos stories ou você entra aqui na descrição do vídeo do Facebook do Youtube obrigado a todos que tiveram comigo aqui hoje e a gente se vê amanhã e aí Obrigado.